Impressionante a beleza desse armário. Aqui na Decor Design o que não te falta é opção. Dormitório bonito, um home, móveis convencionais, sofás, mesas e muito mais. Vem pra loja, traz a planta da sua casa. Que tal um dormitório bonito como esse, com sistema de iluminação, aproveitamento de espaço? Você vem, escolhe a cor da madeira, já pensou pagar R$ 289 por mês. É isso mesmo, dormitório como esse, a partir de R$ 289 por mês, é pra te tirar de casa. Vem buscar o seu. Agora uma cozinha bonita, que você escolhe cada detalhe. Essa é a diferença, olha aqui ó, sistema basculante, sistema de pistão a gás, puxador embutido, escolhe a cor da madeira. Olha aqui ó, corrediça telescópica, fundo de 6mm e uma cozinha bonita, você compra a partir de R$ 255 mensais. Vem pra loja, vem conversar com eles, outros móveis também, aqui na loja, eles não vão perder negócio. Essa semana, e aqui tem, garantia na entrega e na montagem. Emílio Ribas, 1560, pode ligar no 2441-2217. De verdade, traz a planta da sua casa, já pensou uma cozinha planejada linda assim? Eles vendem coifa, cooktop, forno? É a Decor Design, vem pra loja. É a Decor Design. É a Decor Design. É a Decor Design. Obrigado.